E aí Você mora muito tempo aqui, hein? Mora! Quantos anos você já mora aqui nesse lugar? Quase 20 anos 20 anos? A gente está entrando aqui na casa do Sr. Vicente aqui e vai mostrar para a gente aqui a situação. Nossa, o Rio vem de lá entrar aqui. Caramba, hein, Sr. Essa é sua casa? É. Escuta, deixa eu ir aí. Não, mas vem. Escuta, não tem luz aqui? Não tem, não, tudo está cortado. Poxa, Sr. Vicente, quer dizer que isso aqui é a casa que o senhor mora aqui. Mora aqui, aqui. Nossa. O Sr. Vicente, o que o senhor espera do governo do estado aqui de São Paulo e do prefeito da cidade de São Paulo? Melhoria para os pobres, né? Melhoria para a gente, né? Lugar desse. Criança. O senhor tem muitos filhos aqui que moram aqui? Seis crianças? E qual a solução que o senhor acha que o governador, o prefeito pode trazer aqui para os moradores aqui do Jardim Flamengo? Dar moradia. Moradia e emprego. Qual que é a promessa que eles têm feito para vocês? Que vai tirar aqui, que vai indenizar a gente. Alguma casa, mas nada disso eles já fazem. Eles só fazem, só promessas, só promessas, só promessas, só promessas. E o senhor está sabendo da obra do Rodoanel? Vai ser tracionada por aqui? Que que o senhor sabe sobre o Rodoanel? Isso vai passar ali em cima ali, vai uns batos aqui, vai sair só esses batos aqui da Vila do Rio. Mas não sai nunca. É. Não sai nunca. Só fala, só promessa. Um lugar desse aqui ó, uma lama dessa por criança e tudo. Alguém já ficou doente aqui? Alguma doença? Já. Já. Eu já fui mordido de rato. O rato já mordei os meus dois dedos. Ah, mesmo. E quando tem enchente, como que é? Oxe, não tem enchente. Na casa do mundo. Agora, e os políticos da nossa região? Eles não vêm aqui, não aparecem? Vêm nada, cara. Vêm não. Hoje está aqui uma sessão, um fórum de parlamentares aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então vamos lá pedir pra eles, eu pergunto pra eles o que que eles podem trazer de melhoria. Tá. Muito obrigado, hein. Aqui, o contraste social aqui ó, eu tô aqui dentro aqui ó, da comunidade do Jardim Flamingo, que fica aqui no Jardim Peri, a menos de um quilômetro do Horto Florestal, onde tá o Palácio de Verão do Governo do Estado de São Paulo. Então é o contraste social, né? Ali do lado eles estão inaugurando o Palácio, a Casa de Cultura do Horto Florestal, e aqui no Jardim Peri a população fica jogada aqui ó, no meio do córrego aqui ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.